Em seu sétimo mês de gestação e muito feliz com a gravidez de seu filho Joaquim Viviane Araújo é bastante ativa em suas redes sociais Recentemente ela acabou postando uma foto fazendo fisioterapia pélvica para o fortalecimento dos músculos e ainda esclareceu que está fazendo esse tratamento para que não venha a ter escapes de xixi após a gravidez